Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, eu tô aqui, como vocês sabem, eu represento a Team Comics e hoje eu tô aqui de volta nesse canal Maravigold pra falar pra vocês de um novo filme da Netflix, o filme Sérgio, mas desde já eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like poderoso, porque você tá ligado que é nóis. Mas desde já, ô editor, toca pra mim. Sérgio, ele é um filme, é uma cinebiografia dirigida pelo Greg Barker, curiosamente é o mesmo diretor do documentário dele, produzido pela HBO, se não me engano em 2009. É muito importante falar sobre Sérgio Vieira de Melo, ele é um brasileiro, carioca, pouca gente conhece ou já caiu no esquecimento de algumas pessoas. Sérgio Vieira de Melo foi uma pessoa de alto escalão dentro da ONU, ele tava cotado pra ser o sucessor do Cofi Annan, ele ia ser o mandatário da porra toda e cara, ele, se você pesquisar, você vê que ele era um cara assim, sensacional, ele é um cara inteligente, poliglota, um cara letrado, um cara da paz, ele acabou virando um símbolo de paz, porque em uma das suas missões ele morreu num atentado e até hoje esse atentado é muito mais explicado, o atentado em si, a falta de socorro, enfim. E eu fiquei muito curioso pra saber como ia ser, ia nos ser apresentada essa obra, porque, primeiro pelo fato de ser o mesmo diretor do documentário, e ele conseguiu o êxito com o documentário, um documentário muito premiado, elogiado e tal, mas, você sabe, documentário é uma coisa, cinema é outra, se migrar do documentário pra cinebiografia, você imagina que ou o diretor, ele vai se perder, ou ele vai trazer todos os seus elementos de documentário e ele acabou fazendo mais ou menos os dois. Por que eu digo isso? Eu esperava muito, muito desse filme e eu acabei decepcionado e isso tá virando conteúdo recorrente no canal, quando eu digo que espero algo de um filme e ele mostra outro, Sérgio tinha um potencial enorme que acabou sendo desperdiçado, porque Sérgio Vieira de Mello tem uma vida extensa e rica pra ser contada em uma obra como essa. Então eu creio que, se fosse bem feita, seria assim uma obra pra Oscar, no mínimo. E cara, o que a gente esperava ver era o perfeito equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida de diplomata. E infelizmente não foi o que aconteceu, foi algo totalmente desequilibrado, um pouquinho da vida diplomata dele, só que não mostrou quase nada, entende? Então, enfim, esse pra mim foi o maior defeito desse filme. O que nos deu mostrado nesse filme da Netflix foi de início no diplomata e depois só um filme de romance na sessão da tarde. E o filme focou muito na relação entre ele e a Carolina Larriera, foi interpretada pela Ana de Aras, que inclusive, há de se destacar, a química entre o casal. Wagner Moura e a Ana atuaram muito bem, fiquei muito contente de ver a atuação do Wagner, inclusive, melhorou o inglês dele, ele mostrou que ele é poliglota, mostrou o quanto ele é talentoso, principalmente ele mostrou que ele consegue ter essa pluralidade de atuação, ele tem essa versatilidade. Ele conseguiu atuar em um personagem que é calmo, que é, como eu já falei, poliglota, ele é um emissário da paz, se a gente tá acostumado a ver o Wagner Moura em outro tipo de personagem. Então ele conseguiu se desgarrar, se desprender disso. É incrível como ele captou a essência do Sérgio. Se você assistiu o documentário, assista, que é muito bom. Você vai ver os trejeitos, o jeito de falar. O Wagner Moura conseguiu captar muito bem isso, traduzir isso em uma baita atuação. E, infelizmente, isso não foi suficiente. Por quê? Na minha concepção, a pior coisa desse filme, além da bagunça do roteiro e tal, são os flashbacks. O fato do filme não ser linear não é criticável, quando é bem feito. Porém, os flashbacks atrapalharam demais. Tem uma cena que já é um flashback. Aí, dentro desse flashback, tem outro flashback. Você entendeu, velho? Então, cara, isso... O fato do filme não ser linear, ele atrapalhou demais o andamento do filme. Alguns conflitos ele atrapalhou demais. O crescimento dos personagens, do Sérgio, da Ana, os dois como casal. A cena de primeiro beijo dos dois é extremamente clichê. A cena na chuva. E tem a cena também, que eles estão se relacionando, aí já é um flashback, aí tem outro flashback ali, que, enfim, acaba sendo esdruxo. Só que você percebe, nesses momentos, por essa bagunça, o diretor não tá acostumado com o cinema. Então, por isso que eu falei que ele trouxe... Ele se confundiu na hora de fazer o roteiro, a direção, e ele trouxe elementos de um documentário. Há momentos do filme que, bom, se você sabe da carreira do Sérgio, você, obviamente, vai associar alguns momentos já à carreira dele. E se você não conhece, é só você pesquisar que você vai saber. Então, não precisava algumas coisas passarem na TV, ou no computador, no jornal, enfim. Era só ele inserir isso na trama. Não fazer essa coisa adaptada, que deu uma visão muito superficial à trama. Eu achava que a vida do Sérgio ia ser retratada de uma outra forma, que ia mostrar o poder dele, ia mostrar o quanto ele era um diplomata influente, como eu falei, poderoso, respeitado. Poucas cenas disso foi visto. A cena que ele bateu de frente com o cara dos Estados Unidos e, se eu não me engano, com um dos comandantes do Timor-Leste, era isso que eu esperava ver no filme, sabe? Não só esse resquício, eu esperava ver a trama focada nisso. E eu entendo que tem que reconhecer a importância da Carolina, a importância que ela teve na vida dele, ela merece ser reverenciada por isso, mas até a relação dos dois, que foi evidenciada nesse filme, poderia ter sido melhor mostrada se o filme não tivesse essa não linearidade, se o filme tivesse um roteiro melhor, se o filme tivesse uma direção melhor. Não tô dizendo que o Greg Barker é um mau profissional, eu tô dizendo que ele não tá acostumado com esse tipo de projeto, então ele acabou metendo os pés pelas mãos. Enfim, você chega até a se questionar, qual é a missão desse filme? Wagner disse em entrevista que a missão desse filme é passar a essência do Sérgio, falar um pouquinho dos momentos finais da vida dele, desde o início você percebe. Se você assistiu o documentário, você vai reparar, o início lembra muito o início do documentário. De início ele fala que ele não consegue colocar os 34 anos da carreira dele em 3 minutos de vídeo, então é como se fosse uma mensagem indireta do diretor, que ele não ia conseguir colocar a carreira toda e a vida toda do Sérgio dentro de 2 horas de tela. E ok, eu concordo, só que assim, ele parece ser uma pessoa que tem total conhecimento da vida do Sérgio, então ele ia conseguir pensar muito bem em momentos capitais e saber trabalhar em cima disso. Aliás, é a função dele, entende? Como diretor. E infelizmente não foi isso que ele conseguiu traduzir e isso acabou não funcionando como filme. Ele poderia fazer isso e enxugar e fazer um novo documentário. Isso é uma coisa que também me chamou a atenção. Ele acabou, por falta de uma outra palavra, endeusando o Sérgio. Não estou dizendo que o Sérgio seja uma pessoa ruim, muito pelo contrário, ele foi uma ótima pessoa, mas ninguém é perfeito. Então ele podia demonstrar algum conflito, por exemplo, em relação aos filhos dele. Até ali, parecia uma coisa superficial. Ele podia ter trabalhado melhor nessa situação. De novo, culpa dos flashbacks, que, enfim, foi o maior fator para deixar esse filme ladeira abaixo. Que a gente esperava uma coisa muito maior, muito melhor. O Sérgio merecia mais. Porém, é importante você ver esse filme, é importante você saber mais sobre o Sérgio, é importante você conhecer sobre a missão dele, a missão de paz, sobre a palavra dele. E é incrível de você reparar. O mundo tem pessoas boas e, mesmo assim, parte do mundo ainda insiste em tirar essas pessoas boas de nós. Sérgio, é uma obra que me decepcionou. Tinha um potencial enorme para ser um filme digno de Oscar, devido a todo o material que ele tinha disponível. Mas, ainda assim, é um filme que você precisa assistir, que ele ainda tem a sua devida relevância. E, se você puder, assista o documentário que também está na Netflix. Tá certo, galerinha? Então é isso aí. Agradeço demais a vocês que acompanham o nosso trabalho. Agradeço demais a vocês que têm nos dado essa força no canal, no Insta, no Face, no Twitter. Então, galera, só tenho a agradecer o apoio de vocês. A gente só está aqui graças a vocês. Tá certo? Muito obrigado. Ó, o editor vai deixar aqui nossas redes sociais, o Face, o Twitter, o Instagram. Vai deixar meu Instagram pra quem quiser me seguir. Demorou? Tamo junto, galera. Fiquem na paz, my God. Amém. E é nóis. E aí E aí E aí